A partir de agora pescadores poderão financiar a compra ou a construção do próprio barco. Brasil vai produzir mais 19 medicamentos e duas vacinas, o que vai gerar uma economia de 940 milhões de reais por ano. Prorrogado para 23 de novembro, o prazo para municípios informarem o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família matriculadas em creches. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Coleta Solidária. Mais de mil órgãos da administração pública participam de um projeto que incentiva a inclusão de catadores de materiais recicláveis. A gente traz aqui com cominhão que o governo federal doou para nós e a renda que a gente pega lá, o dinheiro, a gente traz para cá e distribui. E entre os catadores. Divulgado o primeiro balanço do Plano Brasil Maior. A meta do programa é reduzir custos, incentivar a produção nacional e as exportações. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Duas vacinas e 19 novos remédios serão produzidos por empresas brasileiras públicas e privadas e vão estar disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Um acordo de cooperação entre laboratórios e três ministérios foi assinado hoje numa reunião aqui em Brasília. No total, foram firmados 20 acordos entre laboratórios e o governo para a produção nacional de novos remédios. Com essas novas parcerias, o Brasil vai passar a produzir mais 19 medicamentos e duas vacinas. Atualmente, a maior parte desses produtos é importada pelo Ministério da Saúde e distribuída aos usuários do SUS. Com isso, serão feitos aqui no Brasil 47 medicamentos, cinco vacinas e um contraceptivo do tipo DIU. Isso é um avanço, eu diria, muito significativo, porque, para além do atendimento necessário, imprescindível, das demandas da população brasileira nesse setor, nós estamos consolidando efetivamente um polo de desenvolvimento industrial ligado à indústria da saúde, à indústria de fármacos e à indústria de saúde em geral. Passam a fazer parte da lista de medicamentos produzidos no país e disponíveis no SUS. Remédios para prevenir a rejeição de transplantes renais para asma, hemofilia do tipo A, Parkinson, AIDS, câncer, artrite reumatoide, endometriose, esclerose múltipla e antipsicóticos. As vacinas são para hepatite A e a tetraviral, que previne sarampo, cachumba, rubeula e catapora. De acordo com o Ministério da Saúde, a produção de mais medicamentos no país pode gerar uma economia de cerca de 940 milhões de reais por ano. Não existe nenhuma possibilidade de um país se tornar rico se ele não tiver uma forte indústria e uma indústria inovadora no campo da saúde. Uma nova regra da Agência Nacional de Saúde permite aos planos de saúde oferecerem remédios para o uso domiciliar aos pacientes com doenças crônicas. A ideia é melhorar o tratamento de quem sofre com diabetes, asma e pressão alta. De acordo com a ANS, as operadoras que oferecerem esse tipo de cobertura vão receber incentivos. Carretas e até mesmo barcos vão levar aparelhos de mamografia a mulheres que moram nas regiões mais remotas do Brasil. A ação faz parte do programa de mamografia móvel do Ministério da Saúde, que foi habilitado hoje para o SUS. A habilitação vai permitir que clínicas e hospitais especializados possam oferecer o atendimento pelo SUS. Cada unidade móvel vai levar um técnico em radiologia e será equipada com pelo menos um mamógrafo. A habilitação dos hospitais credenciados poderá ser solicitada pelos gestores locais. A meta é ampliar o número de mamografias realizadas pelo SUS. Só no primeiro semestre deste ano, os exames registraram crescimento de 41%. As regras para o credenciamento no programa de mamografia móvel podem ser acessadas a partir de amanhã no endereço que aparece na tela. E foi prorrogado o prazo para que os municípios informem ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos que estão matriculadas em creches públicas. O prazo, que terminaria nesta quarta-feira, foi estendido até 23 de novembro. Com o cadastro, a cidade poderá perder recursos para a manutenção de novas turmas da educação infantil. A iniciativa faz parte da Ação Brasil Carinhoso, que este ano vai repassar mais de 238 milhões de reais. O Ministério de Minas e Energia divulgou hoje as causas que levaram à falta de luz nos estados das regiões Norte e Nordeste na semana passada. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A partir da próxima segunda-feira, equipes formadas por técnicos, engenheiros, professores universitários e representantes das empresas do setor elétrico vão fazer um monitoramento nas principais companhias de transmissão de energia elétrica do país para verificar como está funcionando o sistema elétrico brasileiro, como está sendo sua manutenção. Isso por conta da interrupção de energia que, na madrugada da última sexta-feira, atingiu todo o Nordeste e parte do Norte do país. Esta queda de energia foi motivada por um problema técnico. Uma chave elétrica falhou na hora de desligar uma linha de transmissão que estava com curto-circuito. O equipamento reserva acabou desligando toda a subestação de energia de Colinas, no Tocantins. Em decorrência disso, houve um desligamento em cadeia que atingiu todo o sistema Nordeste e parte do Tocantins e do Pará. Este problema técnico ocorreu porque a empresa responsável pela transmissão de energia acabou mudando o procedimento padrão. E, ao colocar um novo procedimento no lugar, não fez um teste, o que deve ocorrer nestes casos. Foi aí que aconteceu a falha humana, que está apontada em relatório, que vai ser analisado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Quem foi fazer um ajuste no relé, ele não fez, ele inibiu, deixou a proteção sem funcionar, ou de sexta-feira até sexta-feira a linha ficou sem proteção, porque ele inibiu, ele fez errado, a falha humana que todos falaram, e, por outro lado, não testou. Durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, nesta quarta-feira, aqui em Brasília, foi feito um balanço do Plano Brasil Maior. O Conselho foi criado para propor medidas ao desenvolvimento do país, e o Plano Brasil Maior busca reduzir os custos de produção, desenvolver as indústrias e incentivar as exportações. No encontro presidido pelo ministro da Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, foi apresentado um balanço do Plano Brasil Maior, lançado há pouco mais de um ano para enfrentar a crise econômica mundial e promover o crescimento do país. O Brasil Maior conta com três blocos, redução de custos, estímulos à produção e estímulos às exportações e defesa comercial. Até agora, 49 das 63 medidas anunciadas para promover o desenvolvimento e a competitividade do Brasil estão em funcionamento. 40 setores de trabalho já tiveram as folhas de pagamento desoneradas, atendendo as 50 mil empresas. A indústria automotiva conta com um novo regime, o Inovar Auto, que vai ter como resultado carros mais econômicos e seguros, além de uma renúncia fiscal de 12 bilhões de reais até 2014. No campo das exportações, o Reintegra, regime que prevê a devolução de impostos pagos pelas empresas que vendem produtos para outros países, teve mais de mil pedidos de restituição, um valor de 470 milhões de reais. A medida está prevista para terminar até o final do ano, mas o governo estuda o pedido de prorrogação feito pelos empresários. O ministro Fernando Pimentel disse que a avaliação no primeiro ano do Brasil Maior é positiva. Ele não é um plano de enfrentamento da crise, é muito mais do que isso. Ele é um plano de desenvolvimento industrial do país, de inovação, de recuperação da competitividade da nossa indústria, mas, evidentemente, também teve um efeito muito positivo nesse enfrentamento da crise internacional. O ministro da Indústria e Comércio Exterior rebateu as críticas internacionais de que o Brasil estaria adotando medidas protecionistas. Pimentel afirmou ainda que a política industrial brasileira é dinâmica e que o governo adotará as ações necessárias. O que é permanente na política industrial no plano Brasil Maior? O foco é em inovação, em adensamento das cadeias produtivas brasileiras, fortalecimento da indústria e defesa comercial, legítima, defesa do mercado brasileiro de práticas pedratórias. Isso é permanente. Agora, para atingir essas metas, esses objetivos, aliás, tem metas até quantitativas definidas no plano, no programa Brasil Maior, para atingir essas metas e configurar esses focos, você vai adotando medidas ao longo do tempo. Com a chegada do fim de ano, cresce o movimento nos aeroportos. Hoje, representantes do governo e das companhias aéreas se reuniram para tratar do assunto. O repórter Ricardo Carandina participou da coletiva e traz para a gente mais informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa reunião foi para dar início às discussões sobre as medidas que vão ser implementadas para evitar atraso nos voos e tumulto nos aeroportos no mês de dezembro, principalmente no período das festas de fim de ano. Participaram da reunião o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, representantes das empresas aéreas e também os concessionários dos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, Viracopos, em Campinas e do aeroporto de Brasília. O ministro Wagner Rossi falou sobre a reunião. Foi uma reunião de planejamento para ações de curto prazo, como o que vai acontecer no fim do ano, todo ano nós fazemos isso, para ver quais são as ações, tanto dos entes públicos como privados, no sentido de reforçar o atendimento nos aeroportos, no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Essa ação é uma ação que nós discutimos, obviamente, não só para o final do ano, mas ele se estende para avaliações de um prazo mais longo. Estamos discutindo aqui também um planejamento de ações para a Copa das Confederações, no ano que vem, para a Juventude Cristã, que vai acontecer em julho, no Rio de Janeiro também. Enfim, para todas as ações que acontecerão durante o ano, esse ano e o ano que vem, para que nós possamos identificar exatamente quais são as ações que temos que fazer, os procedimentos que temos que aprimorar e a quantificação e qualificação dos profissionais que trabalharão nos aeroportos para que a gente tenha um melhor desempenho e um atendimento melhor do usuário. Bem, Renata, também ficou definido que no próximo dia 12 vai haver outra reunião quando o governo e empresas aéreas vão apresentar propostas para essas medidas que vão ser implementadas em dezembro. As ações efetivas devem ser anunciadas na primeira semana de dezembro e, de acordo com o ministro Wagner Bittencourt, elas não vão servir apenas para evitar problemas no período das festas de fim de ano, mas também durante os grandes eventos que vão ser realizados no Brasil no ano que vem, como a Copa das Confederações, o Festival Rock in Rio e o Encontro da Juventude Cristã também no Rio de Janeiro. Para dezembro deste ano, a estimativa, a expectativa é de que o movimento nos aeroportos brasileiros seja 8% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Mais de mil instituições da Administração Pública Federal fazem a chamada coleta solidária, o que incentiva a inclusão social de catadores de materiais recicláveis. Exemplos não faltam. A Eletronorte do Sistema Eletrobras, que atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, doa por mês cerca de 2,5 toneladas de papel ou papelão e todo o lixo produzido para uma cooperativa do Distrito Federal. Essa atitude vem mudando o comportamento dos funcionários no sentido de preservar o meio ambiente. Os empregados são mais conscientes que eles têm que descartar o material corretamente, que eles têm que usar o material corretamente e que também é um benefício que nós estamos dando para a população. Além do papel, a empresa também dá um destino correto a lâmpadas, pilhas e baterias usadas e ainda contribui para incentivar a arte entre os prestadores de serviços da limpeza, que transformam o jornal em arte. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de trabalhar com a arte e aqui tudo se aproveita. Caiu na nossa mão, vira arte. A outra parte coletada é trazida para a cooperativa Recicla Brasília, para gerar emprego e renda. Esta cooperativa processa por mês cerca de 115 toneladas de material que vem de cinco órgãos públicos, mais da coleta seletiva das residências. O material é recolhido nos órgãos. A gente traz aqui com cominhão que o governo federal doou para nós e ajunta todos esses catadores, essas 37 famílias catadores aqui e separa, faz toda a separação do papel, o papelão, o plástico. E aí a empresa vem e recolhe esse material e leva para lá. E a renda que a gente pega lá, o dinheiro, a gente traz para cá e distribui entre os catadores. No início do mês, o governo retomou os trabalhos do comitê interministerial que estimula a coleta seletiva para atender os indicadores de sustentabilidade e, com isso, melhorar o desempenho social e ambiental. Nós temos que estar sempre atentos às mudanças, às novas realidades, àquilo que exige uma melhor eficiência da administração pública. E por isso, a gente tem as comissões que funcionam, que têm reuniões permanentes e que estão sempre antenadas a essas novidades, a essas novas formas de descarte de resíduos da administração pública e isso faz com que o programa se mantenha vivo e se alimente, se retroalimente de informações para que ele seja efetivamente implementado. A partir de agora, os pescadores podem pegar empréstimos para comprar ou construir o próprio barco. Antes, ele só conseguia o financiamento para reformar as pequenas embarcações. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Esse financiamento para as pequenas embarcações foi anunciado hoje pelo Ministério da Pesca e a medida faz parte do programa de revitalização da frota pesqueira artesanal, chamado Revitaliza. Bom, sobre o assunto, eu converso agora com o Henrique Almeida, que é diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca do Ministério da Pesca. Boa noite, diretor. Bom, o que muda na prática? Que benefícios esse novo financiamento traz para os pescadores? Então, agora com a nova publicação do programa Revitaliza, o pescador terá direito não somente à finalização das obras das embarcações, mas ele terá também direito à substituição de embarcação, modernização das embarcações, né? E também com isso vai trazer novas condições de trabalho e conservação do pescado. E diretor, quais os principais critérios para que o pescador tenha acesso a esses recursos? O pescador deverá estar devidamente inscrito no Registro Geral da Pesca. Esse é o critério principal. Além também de ter a declaração de aptidão Pronaf, que é a DAP, e também deverá ter a anuência do Ministério da Pesca. E quantos pescadores podem tomar de financiamento? Qual o prazo que ele tem para pagar? Os juros também são convidativos? Perfeitamente. Serão beneficiados cerca de 12.500 pescadores. Terão o valor de 10 mil até 130 mil reais para poder fazer este investimento nas embarcações. Terá também carência, poderá ter carência de até 10 anos para poder fazer este pagamento, com juros que varia de 1% a 2% ao ano. E os interessados, tem algum site onde eles acham mais informações? Os interessados podem entrar no site do Ministério da Pesca, www.mpa.gov.br. Lá ele vai encontrar todas as orientações e o formulário também para a anuência junto ao Ministério da Pesca. Essa anuência deverá ser apresentada nas superintendências nos estados. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e as comunidades de pescadores também vão passar a ter assistência integral à saúde. A repórter Priscila Machado está lá no Ministério da Saúde e a de lá que traz mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabriela. A ideia é ampliar as ações de diagnóstico, tratamento e monitoramento das doenças que mais afetam os pescadores. Sobre o assunto, quem traz os detalhes é o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. Quais que são essas doenças mais frequentes entre os pescadores? Boa noite. Os pescadores têm doenças relacionadas à exposição solar, lesões de pele, lesões nos olhos. Também há uma grande incidência de problemas relacionados à saúde bucal, problemas alimentares. Então, é uma iniciativa inédita do Ministério da Saúde e do Ministério da Pesca de desenvolver ações no âmbito do Sistema Único de Saúde voltada para essa população. Que tipo de ações diferenciadas que esses pescadores receberiam? Bom, ações no âmbito da atenção básica, com relação à prevenção das doenças, diagnóstico precoce, tratamento. Existe a perspectiva de implementar unidades básicas fluviais para se deslocarem para as regiões de mais difícil acesso. Então, é a organização de ações específicas no âmbito das políticas do Ministério da Saúde para atender essa população. E quando que essas ações vão começar? Qual é o cronograma? Bom, o acordo firmado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Pesca foi realizado na semana passada. Agora vai se constituir uma comissão interministerial entre os dois ministérios. Vai ser elaborado um plano de trabalho e esse plano de trabalho, a previsão é de que seja implementado a partir do início de 2013. E todos os pescadores seriam beneficiados, até aqueles que moram nas comunidades mais afastadas, de maior dificuldade de acesso? Essa é a nossa intenção. Muito obrigada pelas informações. Em um prazo de dois meses, deve ser apresentado o plano de ações para garantir a assistência integral de saúde às comunidades de pescadores. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do NBR, a TV do Governo Federal.